Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Transporte Fever com modos meus amigos E pessoal, se vocês estão gostando desta série, já deixem o vosso like e partidem com os vossos amigos nas redes sociais E se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal para dar aquele apoio que todo o tubar gosta E mano, a gente já vai começar, é logo, é logo, pumba, é logo assim de início que eu já vou começar a fazer renovações aqui em Bruxelas Só que eu vou ter que destruir a estrada, nossa senhora, nossa senhora, eu vou destruir isto aqui tudo, não me digam Mano, isso vai custar 18 milhões, isto é destruir a indústria de Bruxelas, para vocês terem noção Não, espera aí, não é possível, eu não posso fazer isso sem Ah, poder até posso mano, só que aí depois não sobra mais, depois não sobra mais linhas, pois, pois Então para eu poder aumentar a estação de Bruxelas, pessoal, eu vou ter que destruir a cidade Jesus, eu não gosto disso, eu nunca gosto disso, mas, é pá, teve que ser, teve que ser Além disto, é que além disto gastar muito, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo Isto gera também outro problema, que é, ok, gastámos dinheiro, mas destrói também a cidade, a cidade fica sem a indústria que a gente destrói Claro que é, não é problema para ela reconstruir essa indústria, a coisa é que, de momento, a economia dela ficou muito abalada, de momento Também tinha uma boa parte da cidade aqui deste lote, mesmo que isto seja um pico de uma montanha, ou um vale Tá, mas eu acho que no futuro não vou precisar me aumentar mais do que isto, do que eu já aumentei Agora aqui na estação E agora fazemos o que, conexão assim Pois agora, agora temos que arranjar a mão de conectar isto Vai ter que ficar assim um bocado torto E agora a gente faz assim E agora em relação à parte ferroviária, que é uma parte um pouco mais complicada Que é uma parte que é mais complicada por causa dos terminais Então para a direita, eu acho que Será que eu consigo, tipo, pegar a linha que vai, a linha de combustível, ela vem para o terminal 2 Eu consigo colocar noutro terminal É porque eu posso colocar aqui a nossa, a nossa linha de, a nossa linha de Bruxelas Até a Amostradão, até a Berlim Em outra, em outro terminal dos novos Eu posso colocar nos novos terminais Só não, tenho que destruir isto aqui tudo Tira, tira Isto aqui também Em relação a esta garagem Porque agora isto vai ser um pouco mais complexo Isto vai ter que ter um cruzamento aqui Aí então a gente pega daqui esta saída e encaixamos aqui Depois, se a ponte permitir Então vou ter que fazer mais perto, vou ter que fazer bem mais perto O problema é que isto vai ter um pouco a top speed e a eficiência dos trens Mas... Epá, como é já a entrada da, de logo da estação terminal Os trens não precisam de top speed aqui É que nem está até ali, ok E agora a partir daqui é que a gente pode fazer um cruzamento para ir até a esta, até a estação não, até a garagem Mas vamos até a garagem Aqui Dá logo o certo, porra E... Pegamos para aqui E conectamos aqui Pronto Agora podemos colocar aqui um semáforo de saída E... Obviamente Não vou colocar semáforo aqui Mas aqui vou colocar semáforo E aqui também Agora, nesta saída a gente faz um x Se tiver como, diz-me que tem como Ok, tem como, tem como A gente faz aqui um x bem pequenino, na verdade Mas também não é muito problema Estes cruzamentos aqui não há problemas serem pequenos Quer dizer, se o trem for enorme, convém Quanto maior o trem, maior Convém ser melhor É melhor Os cruzamentos serem maiores Mas não tem como Se não tem como, não tem como Agora, deste lado aqui É que a gente pode usar, não precisamos usar esta via A gente pode simplesmente vir aqui e construir uma garagem deste lado E deixamos tipo, dois terminais inteiros Como exclusivos Do norte De trens que vêm do norte Ou pelo menos Sim, do norte Ali para cima Agora, as estradas é que a gente vai ter que modificar um pouquinho Vamos pegar daqui E agora, conecta aqui Pronto, e esta conecta aqui também Na verdade esta aqui pode ser das Das estradas mesmo do interior Em vez de serem ruas numa cidade Assim Assim está melhor Ok, então isso aqui está resolvido O que é que temos de problema? É um trem que está mal alinhado, aposto Ah, é fácil, é só trocar Agora Aí a gente pega o bruxo e elas colocamos aí no terminal 6 E agora a gente pode, temos mais espaço livre Deixa-me ver se eu consigo mudar o Para o terminal 3 O de comida O de combustível Não A linha de combustível não consegue ir para o terminal 3 Ou ela não consegue vir para aqui Porquê? O de combustível vem por aqui Ah ok, falta aqui um cruzamento Ó, falta aqui um cruzamento Já vi, já vi, já vi o problema Tira estes semáforos, por favor Porque eu vou ter que construir aqui Ó, tem aqui um cruzamento, né? Mas O trem tem que vir cá para baixo Fazer assim Ah, peraí Eu vou tentar construir com o lado Ah, é porque está logo aqui um X E o X desta linha está logo aqui Ah, porquê tem aqui um X? Porquê que o X está tão perto? Tipo Porquê que as duas vias já têm que se cruzar? Elas podem se cruzar mais antes da estação Tipo, não tinha sentido Porquê que o X não era feito aqui mais à frente Pronto, ó Bem melhor E ainda por cima é bem maior Assim é bem melhor E oferece-me mais espaço aqui Para fazer o cruzamento deste lado para este lado Ok, assim dá E agora fazemos daqui até aqui Pronto Ok, agora vamos ver como é que ficou Ficou até bem organizado Sim, então não ficou mal Ficou bem organizado Ah, agora Eu podia fazer um esquema aqui Essa linha aqui Essa linha aqui que vem de Paris Ela Ela não consegue ver para este terminal Acho que eu posso criar tipo uma linha aqui extra Para que eles venham Para que eles possam ver para este terminal Ó, faço assim Para vir para aqui ó Para... 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 Para os terminais Como é que é? 5 e 6, né? Sim, para os terminais 5 e 6 Que é onde estão Os trens assim do Norte Os trens que vão... Que vão para o Norte Assim, se eu conseguir fazer isso O que pode acontecer É que eu posso desviar Essa linha de Paris A... A Bruxelas Para lá E se ela for desviada Para estes terminais Sobra mais um terminal aqui E eu não preciso estar Ah, por exemplo Colocar no mesmo terminal No terminal 1 Duas linhas Então, ok Este aqui pegou Mas eu estou Ovalinho de ganabaque Ok Ah... Vamos então fazer assim Sim, vai ser com uma via só E a gente faz tipo... Eu queria pegar essa aqui Essa via E conectar a esta Mas acho que para isso Eu vou ter que fazer um cruzamento antes Vou ter que tipo Fazer um cruzamento aqui ó Aqui mesmo antes da passagem de nível Vai ter que ser aqui Senão a linha de Paris não funciona E pronto Agora A gente colocava tipo Um semáforo Semáforos aqui Assim Porque até... Até agora As linhas estão... Está certo? Sim Semáforos aqui na entrada E semáforos aqui Ok nas entradas Agora então eu posso pegar A linha de Paris E colocar no 5 Ok E posso pegar A linha de combustível E colocar no 4 E a linha de... Ah... Comida E colocar no 3 Ok Mas para isso acho que não convém Ter aqui os semáforos Ou convém? Não Até convém Até convém Aqui é que eu posso pôr semáforos Olha aqui também posso pôr semáforos Que não vai gerar nenhum problema Pelo menos eu espero Ok E aqui em cima também vou colocar um semáforos Ok então A gente agora desloca A linha de materiais de construção para Bruxelas Para o terminal 2 Ok não tem como Não tem como Não dá E há o... Ok não dá Não dá Vamos manter como estava Vamos deslocar tudo Um para cima Tu vens por 3 E tu vens por 4 Pronto Bem melhor Na verdade o de Paris pode continuar no 5 Aí o 4 fica livre Ok bem melhor Desculpem lá por estar ocupado já um terço do... Do... Do vídeo só com... Isto Mas É para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos as minhas ideias Com relação a organização de trens Ah... A entrar nos terminais da estação E sim isso é Essencial Bom é essencial Mas é muito importante Ajuda muito Ah... Ok Agora temos vários Oi Temos Temos 2 Nossa gente tem 3 trens Que passaram da validade Vamos lá trocá-los então Vamos tirar aqui as coisas Tirar aqui Toulouse Monaco Ok Toulouse Monaco Vai ser logo o primeiro Toulouse Monaco Como é que é essa linha? Deixa ver Ah... Vai para a linha por favor Tem muita gente a usar essa linha? Tem Pessoal Já sei Já sei Vamos usar Esta vai ser a segunda linha de teste Do nosso Metro Do nosso Metro Desse aqui Que é Um trem É um trem É um trem Normal só que parece um metro Parece muito um metro Porque Ele é um trem Modular E se vocês não sabem o que é que ele tem Modular Não se esqueçam de ver Se eu não me engano foi o Três vidas atrás deste Se não me engano foi o episódio Acho que foi o episódio Trinta ou trinta ou... Trinta e três Onde eu explico Ah... O que é que é um trem Modular Um trem urbano E um trem com Ah... Duas senil locomotivas Com um... Pronto Eu explico Eu explico isso lá nesse vídeo Tudo direitinho Tá então vamos mandar trocar Ah... O de no caso de Toulouse O de Veneza Monaco Não tem tanta gente Então a gente vai ter que optar Por um trem mais barato Ah... Que seria qual? Pois... Essa aqui? É... Essa aqui e... E duas carruagens destas Destas Que dá tipo 42 De transporte vai Três é Pode ser três as carruagens Pode ser três carruagens Ok E agora Veneza Roma Ah... Mesma coisa Mesma coisa Mesmo trem Mesmas carruagens Igualzinho o trem aliás Três... Não... Três destas Apenas três? Não sei Deixa eu ver aqui Ah... Mete umas quatro Mete umas cinco Umas quatro Umas quatro Caramba O jogo bugou Ah... Autosave Tinha que ser né? Tipo eu tava a clicar em não ia Ah... Ou o jogo bugou Ou... Autosave Felizmente era o autosave Tá então esses três trens aí Que já estavam remodelados Porque vocês já podem ter visto Este episódio O último episódio E o anterior até a esse Ah... Foi só remodelar trens A remodelar trens A remodelar trens E a gente vai continuar A remodelar trens Porque isto ainda tá cheio de trem antigo por aí Olha por exemplo O trem de Paris Ah... Bruxelas Vocês já sabem quando é o tren que vai virar né? Vai ser este aqui Agora... Eu tô indeciso Se eu coloco duas ou três composições Ah... Ok... Se calhar coloco só as duas composições Porque... Não... Pera aí... O que é que este trem tá a fazer aqui? Mano tem um trem... Ai... Lá tá isso aqui mano Lá tá isso aqui Lá tá o bug deste... Eu não gosto nada destes bugs Eu nunca gosto... Eu nunca... Ninguém gosta de bugs aliás Mas estes bugs são super irritantes mano O trem vai... Desaparece O trem estava na sua linha de boa Desaparece e vai para uma outra linha qualquer E este aqui? Na estação Ah... Tem muita gente na estação Ok... Então vou precisar de três composições sim Aliás... Melhor... Eu vou mandar este trem vender Vai para a garagem Vai-se fazer um pó E vou remodelar o trem que já tá lá E... Colocar... Um... Novo... Do outro lado Oh... Opa... Não tem ninguém do outro lado Ok... Não tem uma garagem do outro lado Então... Ah... Vamos esperar que o trem venha... Venha aqui para baixo Para Paris E depois... Liberem um novo trem Ok... Aquele problema com a combustível... Com a acumulação de combustível... Ah... Desgrimente aqui em... 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 Aqui na fábrica de Bruxelas No combustível que é levado para Bruxelas Já não está tão mau Aliás... Eu fiz a expansão Mas eu não sei se eu coloco dois trens Aqui na... Nesta linha Deixa eu ver... Onde é que está essa linha? É... Essa linha aqui Eu acho que até posso colocar dois trens sim Sim... Até posso colocar dois trens pessoal Posso colocar dois trens Só que não tem garagem deste lado Oh... Oh mano... Sério... Por que é que não tem garagem deste lado? Ah... Não tem mesmo garagem deste lado? Não tem... Quer dizer... Tem aqui uma garagem que consegue ver para este terminal Mas não é o terminal correto Não... Não é o terminal correto Mas acho que consegue ver para aqui Bom... Não interessa... Eu vou já mudar aqui o trem Que está... Que está aqui atualmente Para... Duas carruagens a menos E... Uma outra locomotiva Uma locomotiva com torque Que vai ser essa aqui Ubas... Ok... E agora... Numa assim gasto dinheiro Como assim? Estou a vender partes do trem Estou a reduzir também do trem Numa assim gasto dinheiro Ok... E agora... Eu vou construir um novo aqui Não... Mas espera aí... Primeiro temos que esperar que ele chegue até aqui A estação de Bruxelas Ok... Pessoal... Eu... Estava... À espera que o trem chegasse aqui E eu já estava a falar para o boneco Porque eu comecei... Ah... A falar sem perceber que ele tinha a regravação pausada Eu sou meio um... Um asno Mas pronto... Ah... Já correi aqui o segundo trem Eu acho que... Na verdade até é demais Sim... Realmente até é demais Mas estes trens têm muita capacidade Eu vou reduzir duas... Duas? Eu vou reduzir... Quatro carruagens em ambos os trens Mas se não... Pode ser que eles comecem a vir... Ah... Com pouco combustível E não... E não... Não deem lucro Eu não quero isso Até porque esta fábrica não produz assim tanto Estava... É acumulado Estava muito... Estava muito combustível acumulado Então é por isso que eu já reduzia eu também dos trens Ah... Agora... Como é que está o nosso... Semimaior prejuízo Que já nem está a dar prejuízo Cadê? Cadê? Aquela linha de combustível Não... Espera aí... Ainda está a dar prejuízo Mas só está a dar 3 milhões Comparado ao último episódio Que estava a dar 10 milhões De prejuízo Já está muito melhor a linha Deixa eu ver aqui Oh... Oh... O lucro só... A receita só está aumentando Primeiro 1.600.000 Depois 5 milhões E agora neste ano Que ainda não finalizou Já vai em 7 milhões A receita A receita A receita Deixa eu ver aqui Como é que está a nossa fábrica Ali em baixo Bom... Não temos muitos problemas de logística De... 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 Petróleo pesado Petróleo pesado não Petróleo bruto Ou temos Ou se calhar até temos Não sei Não sei se estes caminhos Estou a dar... Não... Estou a dar conta do recado Estou a dar conta do recado sim Ah... Então porquê que tu não produtos mais? Não... Talvez não tenham a dar conta do recado não Pode... Podem até estar a dar a dar conta do recado Mas isso não... Como não tem uma oferta tão grande assim Ah... Não impulsiona A produção Do... De combustível Dá para ver ali que está a... Oh... Dá para ver aqui que está a faltar Ah... Petróleo... Bruto Então eu tenho que soltar mais uns caminhos aí Vamos por aqui E... Estou a dar Assim E mete aí no... Petróleo bruto Por acaso Não temos... Não temos problemas de trânsito Ainda bem Não temos problemas de trânsito Pois na verdade Eu tenho que esperar esta... Esta fábrica começar a produzir Mas as fábricas... Este... Pelo menos a primeira fábrica está só a aumentar a sua produção E é isso que a gente precisa Agora... Vamos olhar por outras pontas da empresa Como por exemplo Praga Praga tem muita gente para ir para... Zagreb Porquê? Porque o trem que vai para Zagreb Provavelmente não carrega muita gente Eita porra Eita porra Isto está cheio de... Calma aí pessoal que a gente... 1975 é o dia... É o ano de... Muitas cenas novas Inclusive temos aqui uns novos ônibus Ok... Vamos... Vamos começar por analisar esses novos ônibus Eita aqui a nossa... A nossa garagem Cadê a garagem? Cadê a garagem? Cadê a garagem? Não tem garagem nenhuma aqui de... Ónibus? Tem que ter uma garagem? Ah está aqui... Em Brelin Mano... Tive que ir até Brelin Temos esses novos ônibus aqui 15 pessoas... Ah... 85km por hora É... Esta aqui é 16... Chega... E... Chega mais ou menos a mesma velocidade Há que tem expansões do ônibus Só que eu acho estas expansões de ônibus muito ridículas Não sei... Não sei em quanto a vocês mas eu acho muito ridículas Agora vamos olhar os novos estrais Que esses sim... Pai... Estão a prometer é? Eu vi-lhe de uns parecem muito bacanas Inclusive novos que eu nunca tinha visto Ahn... Olha... Temos logo aqui o nosso provavelmente... Sim... Nosso primeiro... Sim... E a Trembala Vá... Pre-Trembala Porque... Um Trembala... A gente imagina lá para a casa os 300km por hora E isso aqui só chega até 201 Mas... É um trem bem interessante Vamos ver o tamanho... Ahn... Dele Ok... Isso aqui é... Esse trem aqui é quase um cheat É quase um... Um cheat Porque ele carrega até 280 pessoas O que é... Gente demais É a China É muita gente que este trem carrega Ele nem sei se a gente tem demanda em algum lugar de... Do... Do... Do nossa empresa para isso aqui O trem tem... Ahn... 420 de torque E... 4500 de power Jesus! E... E... Nada mais... Tem essa aqui que também é uma versão maior Que é o dobro do tamanho Nem é o dobro do tamanho É só um pouco maior Com mais carruagens E o torque e o power mantém-se o mesmo Ou seja Com mais carruagens e o torque e o power mantém-se o mesmo Num trem modelar Isso significa Que tá mais alto e mais... Tá mais alto o power e o torque E carrega até 600 mil... Ok... Isso aqui é cheat Meu Deus! Um trem que custa apenas 11 milhões Carrega até 600 Pessoal... 600... Pessoal... 600 passagens... É... É... É indescritível É tipo... Berlim... Vamos ver Berlim Vamos ver Berlim É... Aquele... Só te devemos deixar Vamos ver Berlim Berlim é a nossa capital Berlim tem... Quase 2 mil pessoas Se vocês porem isso em 600 Já é tipo um terço da população Mas 42% da população Usa o nosso transporte Usa o nosso transporte Isso incluir ônibus Isso incluir todos os trens Que estão conectados à cidade Tudo E... 42% De... 1900 Dá mais ou menos uns... Uns... 800 pessoas Ou seja... Esse trem aqui Quase carrega Todas as pessoas Todas as pessoas Que estão aqui na estação Por exemplo Conseguem sim... Conseguem entrar dentro da... Desse trem É... É... Esse trem aqui Realmente ele é... Ele é absurdo Mas eu tenho um... Um lugar ideal para ele Zagreb Não... Desculpa... Zürich Nuremberg Berlim Porque é uma linha que está sempre cheia A frequência é até baixa E é muito melhor do que um trem que carrega apenas 209 Mano... A gente vai meter um trem com 150 metros Que carrega até 380 pessoas Espera... Tem quantas gente em Berlim mesmo? Eu sei que eu tenho que estar aí para lá agora E é normal haver um pico de pessoas nesta altura Mas... Carrega... Só tem... Só tem 306 pessoas Aqui... Isto carrega 380 pessoas E o trem atual O custo de manutenção dele é 5 milhões O custo deste aqui vai ser maior Né? 8 milhões Mas vai carregar toda a gente É tipo... Esse trem aqui ele pode ir de... Uh... Bruxelas Amostradão Berlim Uh... São Petersburgo Porque... Como ele carrega tanta, 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 tanta gente Que tu acabas por ignorar que ele é um trem em bala Que eles supostamente têm um trem rápido Para ir de uma cidade a outra Grandes E são cidades grandes e longe Uh... Tu ignoras isso Tu passa só pela parte do trem Carregar muita gente E ser bastante caro Porque o jogo ele funciona bastante Sob... Pela parte de... De... Quando se oferecer a cada pessoa Então depois os... Os ricos vão entrar nesse trem aqui Tipo... Esse trem aqui eu podia fazer Já... Já podia começar a fazer algumas coisas, mano Com este trem Realmente é um trem muito... Eficiente demais Ele vai desbancar os outros treis Não... Mas 36 milhões Ok... 43 milhões também para comprar Não é... Não é pouca coisa É... De facto pessoal Isso aqui é o primeiro trem em bala Uh... E tipo... O trem em bala Ele não é um trem muito... O trem em bala é um trem focado para a alta velocidade E ele serve... Para conectar as regiões E... Tipo... As regiões É o seguinte... Eu até já expliquei isto numa... Na minha série anterior Mas como já foi há muito tempo Uh... Eu vou voltar a explicar aqui Mas se vocês quiserem ver a explicação Do... Da série anterior Que... É bem mais detalhada Eu fiz um episódio inteiro Dedicado aos trem em bala Só explicar o que é que é um trem em bala Uh... Se me andam em episódio 20 Da série anterior 20 ou 19 Procure aí Lembrando que o link da série... Da... Da playlist da série anterior Tá sempre aqui no izinho É só colocar aqui no izinho aqui em cima Tá mas vamos lá para a explicação rápida aqui Ou resumida Bom... Um trem em bala Ele coleta regiões O que é que seriam regiões? Uh... É mais ou menos um grupo de cidades numa área Uh... Então por exemplo A região de Berlim, Nuremberg e Praga A região de... Hum... Epá De... O... Uh... Rinsink E... São Petersburgo Isso é meio que uma região É uma área onde tem cidades próximas Uh... O que os trens de bala fazem É conectar essas regiões Porque O que os trens normais fazem É conectar as cidades Os ônibus Uh... Distribuem as cidades por elas mesmo Elas conectam a cidade toda Os ônibus Enquanto Uh... Os trens conectam cidades E os trens de bala conectam regiões E Tens outros trens que conectam Uh... Uh... A capital dessa região Com as outras cidades Então por exemplo Uh... Podemos pegar aqui Neste mapa da Europa Não há muito Considerado uma... Areas que são consideradas uma região Mas por exemplo Berlim Uh... Paris Paris Tu levas um tren de bala de Berlim Até Paris Aí Paris tem um tren que conecta a Bruxelas Tem um tren que conecta a Brest Tem um tren que conecta a Toulouse E vamos imaginar que tem um tren que conecta até Zurique Uh... Isso seria abaixo de ter uma região Paris é a capital de uma região que a gente pode chamar de França Já que Paris Uh... Brest e Toulouse são As... Uh... Três cidades francesas que há na vida real Uma onda que também é mas Até é um país independente Uh... Então por exemplo Levávamos um tren de bala para Paris E um tren de bala que fosse de Paris Para outra região Tipo... Tipo... Berlim Que Berlim conecta com... Praga Com Nuremberg Com... Com Guidensk Com Varsóvia Com Brestardão Com Copenhague Com Alemburgo Então conectar Paris com Berlim Com um trem Pequeno mas eficiente Bala Seria bom Porque apesar de já... Já tem uma linha que conecta Para Berlim Amostradão Bruxelas Mas uma linha que conectasse Paris Berlim Diretamente Uh... Fazendo aqui um corte Seria muito Mais eficiente Do que estar a usar um trem Que... Uh... Primeiro teriam que parar em Amostradão E... E depois... E depois pegar um outro trem para Paris Mas aí vai pela condição... Uh... Condição financeira de cada... De cada pessoa E como... Uh... Paris tem quase 2 mil pessoas E... Berlim... Também... Uh... São dois polos... De... De concentração populacional E quanto maior uma cidade Mais chances de ter ricos Eu não sei como é que tu vês Ou se é possível ver a quantidade de ricos Ou... Ou... Ou a percentagem de ricos Ou se é simplesmente um padrão que o jogo estabelece Ah... A cada... A cada 100 pessoas 10 delas são ricos Se for isso Seria... Uh... Aos 2 mil De população em Berlim Olha... Lá... Lá está a matemática a falar... A falhar Seria... Uh... 200... Yeah... Seria 200... 200 ricos... E 200 pessoas num trem bala É muito dinheiro mano... Porque um trem bala é caro Um... Um bilhete... Uma passagem... Para esse trem... Para um trem bala é caríssimo Mas... Bom... Eu já mandei rodular ali um novo trem Eu quero ver um novo trem bala aqui E... É uma coisa que a gente já pode deixar para o próximo episódio mano Fazer a nossa primeira linha de trem bala entre Paris e Berlim Está aí uma ótima coisa Porque agora este episódio já está com 26 minutos Não... Não dá para fazer uma linha de trem bala Mas no próximo episódio dá para fazer uma linha de trem bala sim Eu quero é pelo menos ver o... O treino Eu acho também talvez teria uma outra linha Eu... Eu... Eu podia testar colocar esse trem aqui na... Na linha Amostradão... Uh... Berlim Até porque o jogo está a lagar de uma maneira Jesus Vamos por aqui no Universidade 1 Porque o jogo está a lagar demais Uh... Eu até podia colocar... Eu podia testar colocar esse trem bala aí na... Entre Bruxelas Amostradão e Berlim Já que o trem ganha tanta 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 gente Ele ia parar numa estação colher o pessoal todo Só que isso também não é o que a gente exatamente quer Porque... A gente não precisa de frequência E eu tenho que colocar vários trens bala Mesmo que o trem fosse... Seja rápido isso não garanta muita frequência Uh... Colocar um... Colocar dois trens em vez de um trem só Dobra... Garantido sempre que dobra a frequência Agora... Dobrar o... O... O torque do trem Dobrar a velocidade do trem Não garanta a frequência Principalmente... Entre três... Entre duas cidades E que tens de parar no meio Numa cidade Ali no meio Isso sempre... Te atrapalha um bocado Então... Eu não vou... Não vou fazer isso Mas não vou continuar com os nossos trens urbanos Até porque depois vai liberar uns trens urbanos Muito bacanas sim Para... Para o que a gente quer Uh... E agora vamos ver o novo trem Nossa... Está a demorar né? É porque também está a demorçar um Está a chegar o nosso antigo Alco PA Ele vai virar... De dois meses e meio E vai virar... O nosso querido trem bala Que inclusive é pequeníssimo É menor que este trem Bem menor que este trem Vão ver o tamanho dele Eita Não? Ok... Está aí Uh... Uh... O trem é mesmo pequeno mano O trem é mesmo mesmo pequeno Olha isso aqui mano Ele já tipo... Eu já quase... Ele é do tamanho da cupola Da estação De tão pequeno que ele é Ele é mesmo pequeno Uh... Assim... Em tamanho Porque ele tem apenas 150 metros Se não me engano Deixem ver isso aqui Uh... Aqui mais Sim... É apenas 150... 150 metros Ou se eu construí-lo aqui ó 150 metros Mano... Tipo... Este trem aqui é 218 metros Mano... Nesta estação Cabe dois trens Cabe... Dois... 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 Eu vou repetir de novo Dois trens destes Isso dá... 1200... E 16 pessoas Imagina... Fazer um trem Que carrega uma cidade inteira Mano... Este trem é... Este trem é o a pé demais Este trem é o a pé demais Eu até removia ele Mas como ele é uma... Ele é uma nova... Um... Um novo horizonte Eu vou usá-lo sim Mas... Eu não vou usar como rack Eu podia usá-lo em todo lado E ficar rico Mas não... Eu vou só usar tipo nas linhas Tipo esta Onde tem apenas um trem Mas... Tem muita gente a usar Tipo... Um trem por três cidades Este... Este trem... Este trem bala aqui É perfeito para... Uma viagem entre três cidades Para um trem Que vai entre três cidades Mas um só Sem ser uma linha Com dois trens Mas é isso pessoal Já expliquei o suficiente neste vídeo Então eu vou encerrar este vídeo por aqui E se vocês quiserem ver Não se esqueçam de... Se vocês quiserem ver o tutorial bem completo De... Acho que é o 21 Ou talvez o 21 Já não lembro Mas acho que é o 21 Acho que é o 21 Ah... Está aqui o card... O link Está no... Está no... Está no izinho aqui em cima E... Também está na descrição Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se gostaram do vídeo De inscrever-se no canal De ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos aqui do canal De comentar em baixo comentários E também de partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Que ajuda mais o meu canal E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e... Falou!